Deus agora fala a Adão, por que ouvisteis a tua mulher e não ouvisteis a minha voz? Por que não me atendeu? Por que comeu do fruto que é proibido a você? Palada Maldita Seja a terra Por tua causa, Adão Terás dela com trabalho Penosos O teu sustento Todos os dias de sua vida Ela te produzirá Todos os dias Terás Espinhos E abrólhos E tu comerás A eva da terra Até que Voltes Ao pó E o pó Te has de Tomar Todo o teu corpo Adão Adão Pois a sua mulher O nome De Eva Porque ela é A mãe De todos os Viventes Vá lá Deus Aos Povos Belíssimo, né? Nos vemos Adão Com Adão God We believe God, 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 we believe Tchau, tchau.